E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como o Phantom Pumpkin, a DM do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu não sei pra vocês a primeira partida da quinta temporada da OpenBR League, que é a Liga de Dumbos que eu comecei, e se vocês não viram como tá o time que eu draftei, vai dar uma olhada no vídeo da semana passada, se eu não me engano, e aqui eu também explico como é que funciona uma Liga de Draft, caso você tenha alguma dúvida de como funciona, eu explico lá pelo menos por cima como que é o formato. A partida dessa semana vai ser contra o Fabio, do Psystrike Mutuals, eu achei uma partida difícil de me preparar por dois motivos, a primeira é que eu achei o matchup dele bom contra o meu, relativamente bom, ele tem o Jimmy Hard Trickle 1, mais ou menos Hard Trickle 1, com algumas outras coisas que poderiam me dar trabalho também, algumas coisas mais rápidas, que também não me deixavam jogar com um anti-trickle 1 apenas. E outra coisa também é que as primeiras partidas de uma temporada são as mais difíceis pra mim, geralmente, porque eu ainda não me acostumei com o time, eu não sei exatamente como é que ele vai funcionar, como é que os pokémons vão ter a sinergia entre si, e aí às vezes eu acabo perdendo as primeiras partidas até me entrosar com o time, digamos assim. Mas enfim, o time do Fabio, esse aqui que eu vou mostrar agora, é o Psystrike Mutuals, ele tem com Enquanto que o meu time É o Valinho Select Vires com Arceus, Tapu Lele, Raulucha, Silvalli, Zygarde, Runiclus, Mega Gerardus, Rupa, Litten, Alola, Zeggator, Porugli e Escavalier. Eu fiquei muito em dúvida no que que eu trazia, eu acho que tinha alguns pokémons bons que eu acabei deixando de fora, que eu acreditei bastante em trazer, como era o caso do Zygarde, do Tapu Lele, e do Uniqloss, mas eu achei no final que esse pokémons que eu trouxe acabaria sendo o melhor contra o time dele. O motivo, eu não tenho trazido o Raulucha, o grande motivo disso ter acontecido é principalmente porque ele, como eu tinha um time hard de trigo, se ele conseguisse acertar o trigo, eu poderia estar meio ferrado, tendo o Raulucha em campo, muito mais rápido do que todo o resto do time. A Tapu Lele eu não trouxe porque, eu acho que pela minha estratégia, o Fake Out e a Extreme Speed eram bem importantes, então eu não queria trazer eles. O Zygarde, eu... O Zygarde eu queria ser trazido, sinceramente, mas é que assim, eu tava com muito medo do Suicune, o Suicune eu acho que foi o pokémons que mais me dava medo nessa partida, então eu não quis trazer o Zygarde justamente por isso. Aí então eu achei que o Geraldo tinha uma partida, principalmente porque ele era um pokémon que conseguia matar a Mega Camera, pedindo um golpe, eu acho que golpes de água eram muito bons, a combinação de Water mais Dark era muito bom com o time dele, e também o modo Breaker era bom porque quebrava, e ignorava o desgazes do Mimikyu, o que podia haveria ser útil também. Eu não tava com muito medo de Genesect, pra ser sincero, eu tinha Double Team Date, com o Litten, com o Gyarados, ao menos que ele tivesse Thunderbolt, assim, o meu turno ia doer, mas como eu tinha Team Date, eu acho que eu tava ok, eu acho que todo mundo tinha batido forte nele, apesar de não ter golpe de fogo, eu acho que eu tava bem preparado pro Genesect. Snorlax era uma coisa que me dava muito medo, se eu acertasse o Cicru, me dava um decibel de Drone, eu estaria ferrado. Aí, o Cicru me dava muito medo, e o Mega Manectric me dava muito medo, porque o meu principal pokémon nessa partida era pra ser o Mega Gyarados, e o Mega Manectric, o principal empecilho, não apenas por ser um golpe elétrico, mas o principal motivo é por causa do Team Date, eu acho que o Team Date ia ser bem chato pra mim nesse jogo, eu tinha 5 pokémons físicos, se bem que o Litten não conta, né? O Litten é um pokémon assexuado, ofensivamente falando. Mas, enfim, não que seja uma coisa ruim de ser assexuado, só que ele não é nem físico, nem especial, porque eu não tenho nenhum golpe pra dar dano nele, só isso que eu quis dizer, então, por favor, não entenda errado, eu não falei mal de assexuado, por favor. Então, o Cicru e o Mega Manectric e o Snorlax são os que me davam mais medo, e... é, basicamente isso. Mas, enfim, minha estratégia era usar o Mega Gyarados logo de cara, tentar dar uns Dragon Dances, tentar enfraquecer o time dele, pra que eu ganhasse com o Extreme Speed do Arceus, que era Life Orb, Sword Dance e Extreme Speed e Shadow Claw. Então, foi essa minha estratégia, eu vou voltar aqui pro time que eu trouxe. Vocês podem ver que tinha o Mega Gyarados, o Litten, comecei com os dois justamente pra dar um Double Team Date, minha saca e um Fake Out, eu tinha Taunt no Geralds, eu tinha o Rour no Litten, então, eu tinha um bom jeito de lhe dar com o Trick Room, começando com esses dois. O Geralds era muito Bulk, se eu não me engano, 2x2 de HP, 150 de... 100 ou 150 de defesa especial, então, eu aguentava até que bem os golpes do Mega Manectric, o Volt Switch tinha uma chance muito baixa de ser um T-Hitri que eu nele, Thunderbolt dava 66%, alguma coisa assim. O Litten, não era fisicamente defesa, na verdade, ele era Mixed nas defesas, se eu não me engano, o investimento em defesa especial era para aguentar um Skod do Suicune a mais um 0 de ataque especial. Aí, o Hooper era Substitute com o Super Berry, porque eu comia o Super Berry e usava o Magician pra roubar o item de alguém, de preferência do Snorlax, porque ele não conseguia dar a Recycle, Silvall e Ground, pra ser mais um cheque pra Mihi Lego e pra Camerupt, com... Ele tinha U-Turn, não tinha parte de baixo, era U-Turn, E-Wind, Multi-Ataque... Esqueci o último golpe. E o Arceus já falei, e aí o Skavali era Bugginho Z, porque eu achei que o... Eu não tinha nenhum Z-Move, eu acho que o dano que ele daria com o Z-Move me ajudaria bastante, porque ele tinha contra o Suicune, que como eu falei, eu tinha muito medo dele também, porque se eu não me engano, matava o Mega Manectric mesmo a menos 1, ou chegava perto disso, deixava ele na range de qualquer coisa no meu time. E também... Eu trouxe o Skavaliar porque ele é um dos meus melhores cheques pra T-1 no time. Por ser extremamente lento, ele... É um Speed Tie com Mega Camerupt, que é o problema mais lento do time dele. Enfim, vamos começar então a partida. Vocês viram aí que ele começou com o Nihilego e o Genesect. E... Nesse ponto, o Genesect não era muito problema pra mim, se ele fosse especial contra o Thunderbolt, não ia dar muito dano no... Mega Gerds, porque como eu falei, ele era muito Bulky, e a Nihilego, que era o maior problema, porque ele poderia dar... Trick Room. Eu dei Fake Couch na Nihilego pra tentar quebrar o set dele e evitar o Trick Room, e fui pro Dragon Dance logo de cara com o Gerds, porque como eu falei, nenhum desses dos pokémons era um problema muito grande com o meu Gerds devido ao Bulky que eu coloquei nele. E também quebrando o set da Nihilego, eu não preciso nem dar tal de uma carta seguinte, eu posso simplesmente pro Potterfall pra matar, porque... Há mais um, ou mesmo o neutro, eu mataria a Nihilego. Mesmo se fosse Bulky. É que eu falei, eu Mega Evolui, porque eu sou obrigado a Mega Evoluir. De acordo com as regras da Liga, eu sou obrigado a Mega Evoluir. E como eu falei, eu fui pro Dragon Dance e Fake Couch na Nihilego. É muito bom que ele não proteja a Nihilego, porque eu não preciso me preocupar mais com o set nela, isso é ótimo pra mim, porque se fosse o set, provavelmente eu daria a Taunt na rodada seguinte. E ele vai pro turn no Litten, que pra mim foi muito bom ele não ter dado esse dano no Mega Gerds. Tudo bem que ele tava a menos um, mas mesmo assim, é bom ele não ter dado esse dano no Gerds, sem dúvida. Porque quanto mais tempo o Gerds caiu em campo, melhor. Não acho que esse dano no Litten importou muito. É... Entra então o Ditto. Desculpa que tá zoado ali um pouquinho o fundo, eu acho que eu fiz errado o negócio de editar o replay e acabou ficando assim, mas... Na próxima eu conserto isso. Ele entra com o Ditto pra dar o Intimidate, uma boa jogada dele, pra diminuir o ataque dos meus pokémons. E aí aparece o Dragon Dance, como eu falei. Nesse ponto eu não tinha muito o que prever. Eu vou dar o Roar e o Waterfall na Nihilego pra evitar que ele consiga ser a 3x1. Porque tudo bem se eu matar o Litten aqui, ou se ele der dano no meu Gerds, o que não pode acontecer se ele der 3x1. Se ele der 3x1 eu posso muito bem perder a partida. Ele vai pro Fake Out no Gerds, faz uma jogada boa, tentando evitar que a Nihilego morra. Mas aí como eu falei, eu vou pro Roar, não vou deixar ele descer da 3x1, e ele realmente foi pro 3x1, porque era o único jeito do meu Litten ser mais rápido que a Nihilego dele. E eu consigo trazer o Kamerupt pra campo, que é muito bom. Nossa, isso foi muito bom. Porque agora nenhum dos dois tá dando nenhum problema, então eu posso simplesmente dar outro Ditto com o Gerds, porque eu não estou sendo ameaçado aqui, ele não vai deixar o Kamerupt aí, se ele deixar ele vai proteger. Eu posso simplesmente dar o turn no Litten porque ele tá preso no Fake Out. E ele provavelmente é Scarf. Ele vai dar Protect no Kamerupt, que pra mim, tranquilo. Eu ganho o Ditto com o Ditto totalmente de graça aqui. E... Eu quebro o Disguise do M.M.Q. Que pro Gerds não faz muita diferença, mas como eu imagino que o Gerds usar mais um não mate o M.M.Q. ainda, porque esse time é de Trick Room, então ele deve ter bastante HP no M.M.Q. É bom que o Gerds desguise, porque aí eu posso entrar com o seu Vale Ground, dobrar no M.M.Q. e matar o M.M.Q. Que, de novo, o importante pra mim nessa partida é não deixar ele citar Trick Room. Depois eu me preocupo com o resto do time dele. Até porque nesse ponto o Kamerupt não é tanto problema. O Kamerupt não vai dar um dano OK no Gerds, mas não muito. E eu tenho dois problemas ameaçando muito ele, eu não imaginei que ele fosse deixar mesmo o Kamerupt. Eu falei, deixa o Kamerupt de lado agora. Eu vou atacar o meu M.M.Q. O M.M.Q. é o grande problema do meu time. Porque além de ele citar Trick Room, ele vai poder... É... Dar um Desmovie Fairy, ou mesmo um Rough Life Orb, e machucar bastante o meu Mega Gerds. E aí eu faço como eu falei. Dou Waterfall, dou um bom dano no M.M.Q., mas como eu falei também, não mato no M.M.Q. E aí eu uso multi-ataque completo, e eu me livro já de uns pokémons que saem no Trick Room do time dele. Só sobrou, se eu não me engano, o Anirilego agora. Matando Anirilego, eu me livro da ameaça do Trick Room pro resto da partida. Ele vai agora pro Genesect. Eu quero salvar o meu... O meu Silvalli aqui, então eu vou entrar com o Litem, porque eu deixo os 2 da casa de time dele neutro no ataque. E vou pro Waterfall, porque dependendo do book do Genesect, eu consigo matar ele com o Waterfall. E aí tem a ameaça do Fake Out na rodada seguinte, se ele não matar o meu Litem, porque eu imaginei que ele foi sobreviver. O Waterfall, porque eu tenho um bom book físico. E é, foi essa a minha ideia. Ele realmente vai pro Waterfall no slot de cara do Silvalli e Ground, pra tentar matar ele. Ele mata o Litem, ok, eu acabei subestimando um pouquinho o poder do meu próprio Mega Gerards. Mas faz sentido ele matar mesmo, se eu sou um Litem é super efetivo. E aí foi pro Waterfall no Genesect, esperando que fosse matar. O Genesect sobrevive, meio chato, mas tudo bem. E vai pro turn. Dá um bom dano no meu Gerards, dá em torno de 60%. Mas o meu Gerards tem tanto book que, apesar de ser um Stab neutro de o Genesect, ele ainda aguenta com uma boa quantidade de vida. E ele entra com a Nihileu aqui. E, bom, aí eu entro por esse Cavalier. O único jeito de eu dar uma coisa errada nessa rodada, é se ele flinchar o meu Gerards com o Gerards dele. Mas, de qualquer jeito, a minha jogada era dar o Waterfall pra matar o Nihileu. E dar o Zemove pra matar o Ditto, porque matando o Ditto era o que poderia dar muito problema pra mim. Porque ele poderia copiar o tempo todo o meu Gerards ou copiar o meu Arceus, isso poderia ser bem chato. Eu pensei talvez dar o Red no Nihileu e o Waterfall no Gerards, mas aí eu iria arriscar o flinch de qualquer jeito se ele atacasse o ex-Cavalier como ele atacou. Por sorte, eu não flincho e eu consigo servir de spin-out no Gerards, ou no Ditto, no caso. E aí, me livrando do Ditto, minha situação fica muito mais fácil na partida também. Ele tem agora só o Camerupt, o Snorlax e a Nihileu sobrando, se eu não me engano. É isso? Não, eu tenho Genesect também. Mas enfim, os principais ameaças do time dele, que pra mim era o Mimikyu e o Ditto, já saíram e o resto do time dele já tá bem enfraquecido, a ponto que o Extreme Speed do Arceus tomou boa chance de ganhar. Nesse ponto, simplesmente mato o Genesect não arrisca ele e dá Iron Head pra evitar aquele 7-3-1. Não tem muito o que pensar aí. Acho que era essa ordem mesmo, ele tentou dar 3-game de novo, se ele tivesse dado Power Jam, talvez tivesse uma chance, mas aí eu simplesmente ficava atacando com o Gerard do Zanirlego. E entrava com o Suvalli ou com o Arceus, eu acho que não tinha muito como perder, mesmo se ele conseguisse matar o meu Escavalier, que eu tinha grandes dúvidas se ele conseguiria matar o Escavalier dessa grande, depende, depende do item dele, do investimento, mas enfim. Ele vai Mega Evoluir, esse ponto eu falei, né, deixa eu matar logo esse Mega Camerupt, que qualquer coisa, se ele setar um Belly Drum, eu tenho muita coisa ainda pra lidar com esse Snorlax. Se ele setar o Curse depois, o meu Escavalier vai ser mais sábado também. Então deixa eu só ir pra matar esse... Esse Camerupt, ah, outra coisa também, porque se ele proteger o Camerupt e atacasse com o Snorlax, ele não iria matar o meu Gerard, então eu matava na rota seguinte também, então não tinha problema eu ir num Protect aí, e fui só pra dar dano no Snorlax. Aí aqui eu dei Taunt, pra evitar aquele Desse Belly do Rumble Curse, que eu poderia virar a partida pra ele, e fui pro Mega Horn, não, fui pro Sordidense aí, mas ele faz o Fire Punch, boa jogada, mata o Meiscavalier, diminui um pouco o saldo dele, mas agora na rota seguinte eu não arrisco ele ter Barry nem nada, entro com Arceus, seto Sordidense e Deus ganha o jogo pra mim. Eu dou um Crunch aí, poderia tentar flinchar, mas é, pra que tentar flinchar? É, foi uma oportunidade de mostrar novamente o book do meu Mega Gerard. Porque eu dou o Sordidense, ele vai pro Stable Return com o Snorlax dele, e não vai matar o meu Gerard. Ele só brilha com o Sete, e aí eu simplesmente dou um Extreme Speed, Life Orb, mais dois, Stable, de um Arceus, você não vai sobreviver. E é GG pro aniversário. GG, Fábio. Vencemos na primeira partida, que é muito bom, como eu falei, tirar esse peso da primeira partida das costas é sempre muito bom. E, é, não tem mais muito o que falar da partida. Achei que o time se portou bem, sem os principais jogadores, digamos assim, sem o Zygerd, sem a Lele, sem o Raul Lucha, sem o Ryuniklus, mesmo assim o time se comportou bem. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, escreve nos comentários se você achou, e eu vejo vocês na próxima partida da semana que vem. Falou!